Então, vamos fechar os olhos e fazer uma pequena pausa, então. Fecha os olhos e fica contigo. Toma duas respirações profundas. E toma consciência do corpo, dos pés, da sola dos pés, da planta dos pés, das mãos e da sensação no teu rosto. Agora a sensação na tua barriga. Toma consciência da respiração que faz a tua barriga se mexer. Nos ombros. Toma consciência do peso do corpo sentado. E da sensação de temperatura do corpo, do calor, da energia do corpo agora. Percebe a sensação da energia em todo o corpo, nesse momento. Que sons estão acontecendo agora? Observe os sons sem pensar neles. Observe os sons como se tu não soubesse o que que é esses sons. Toma consciência da sensação do teu corpo, mas não pensa em corpo. Só na sensação. Só na sensação. Isso. Coloca a tua atenção na base da coluna, no primeiro chakra. E toma sete respirações pela boca. Coloca bem profundas, uma atrás da outra. Pode começar. Fixa no primeiro chakra. Fixa no primeiro chakra. Última vez. E agora só toma consciência. Permanece apenas um observador da tua energia. Nota. O que mudou? Alinha a tua coluna e permanece simplesmente presente ao que quer que esteja surgindo como estímulos externos, sons, pensamentos. E o que quer que seja, dá ok. Inclui tudo no teu campo. dates da tua mondo e demônio com eres? É. Qualquer parte a tua conta nos detenções. Dbeanca B ou te as espessores está respondendo a tua comrades. Deixa essa pergunta martelar um pouquinho no fundo do teu peito. Aquilo que tu é tem alguma característica dessa consciência? Agora, deixando a mente e o corpo de lado, isso que tu é tem alguma característica? Alguma forma? Isso está em algum lugar? Ou todas as coisas estão nisso? Seja isso agora, é apenas uma mudança de percepção. Enquanto tu te considera o corpo e a mente, está na posição invertida. Corrija essa posição. Nota, o corpo está sendo observado. E os pensamentos também. Como não relaxar se a própria essência é completamente vazia? É, aberta, transparente, divina e sagrada. Esse corpo está sentado dentro de mim. Eu sou consciência. Esses pensamentos estão acontecendo dentro de mim. Eu sou consciência. Esses sons estão acontecendo também dentro de mim. Quem sou eu? A minha felicidade, a minha tristezinha, a minha ansiedade, a minha alegria. Tudo, tudo, tudo está dentro de mim. Essencialmente, eu não sou afetado. Mas eu torno possível todas essas experiências. Incluindo a experiência de estar sentado aqui agora, ouvindo isso. A minha consciência de estar sentado em mim. Tomando consciência de si mesmo, como silêncio, paz, tranquilidade. Que jamais pode ser alterada por nada. Nenhum objeto, grosseiro ou sutil, uma mesa ou um pensamento, pode atingir aquilo que verdadeiramente nós somos. Coloca a tua atenção no chakra do coração. Isso. E agora, a gente vai tomar mais sete respirações pela boca, bem profundas. Fixando no chakra do coração. E agora, curte essa energia. Curte. Permanece totalmente alerta para essa experiência. Aqui e agora. Nota tudo esse acontecer absolutamente espontâneo. Nota, nesse momento, nenhum controle da tua parte é necessário. É possível um relaxamento de qualquer tentativa de fazer alguma coisa com esse momento. Ou com algum pensamento. Ou com alguma emoção. Ou com alguma emoção. O convite é simplesmente ficar no simples, no absolutamente natural e óbvio desse momento. Percebendo, aberto, a divindade desse instante. O único instante absolutamente irrepetível e original que nesse momento acontece. Só tem isso. 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 Agora. 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 Isso. E isso não precisa de nada. E isso está completamente fora do tempo. E isso é o que tu é essa. lembra disso mesmo no corpo, lembra disso mesmo pensando lembra disso, jamais tu te separa disso mesmo pensando mesmo se entristecendo mesmo enraivecendo mesmo ansioso, mesmo angustiado não há nenhuma separação disso da essência que tu és como consciência a qualquer momento isso pode ser lembrado a qualquer momento isso pode ser acessado e a gratidão é eterna simplesmente por saber disso que aquilo que eu sou é o mais fácil porque está sempre comigo tudo o mais é difícil tudo o mais eu posso perder a única coisa que eu não posso perder é a mim mesmo por incrível que pareça a única coisa que eu não posso perder é a mim mesmo porque eu estou sempre aqui e em mim tudo acontece tudo acontece eu sonho o sonho vai em cima de mim e eu me identifico com o sonho o sonho profundo o sonho a vida acordada são as criações que acontecem em mim é a minha brincadeira eu sou eu sou eu sou e me expresso através de eu sou alguém e quando estou no eu sou alguém eu penso que eu sou separado de outro alguém de outros alguém e essa é a brincadeira mas saiba mesmo pensando estar separado não está dá um passo para trás eu sou alguém dá um passo para trás eu sou eu sou eu sou e consciência então imediatamente tu percebe ao mesmo tempo eu sou alguém eu sou eu sou alguém é o sonho cósmico do eu sou essa vida é o teu prazer a tua brincadeira a tua maneira de brincar com a tua própria energia a energia que tu é como consciência daqui a pouco provavelmente vai terminar a nossa primeira etapa pode deixar os olhos abertos olhando para a tela e mantendo a postura se mexendo bem pouquinho mantendo no teu relaxamento percebendo o funcionamento maravilhoso espontâneo e tranquilo de todo o corpo percebendo os pensamentos também espontâneos e qualquer coisa que esteja acontecendo nesse momento como a própria natureza de Deus a própria natureza divina que quer que seja é um átomo divino não pode ser de outra coisa por quê? porque tudo é consciência tudo é consciência é e ou 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 ango Amém.